Se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor E o seu disco solo, primeiro? Primeiro chama Paula Toller, e é realmente por isso, né? Que é um disco sobre a minha intimidade, né? Sobre a minha vida. Mas nesse disco tem uma música especial, que é uma música que eu fiz pro meu filho quando ele tinha 8 anos, Meu Filho Gabriel, e é uma música que enumera naquela tradição co-porter, né? Músicas enumerativas, Letra Minha e música do Dunga, baixista que tocava comigo na época Que são as perguntas, né? Das crianças, as perguntas às vezes simples, às vezes incômodas, né? Aquelas todas que a gente até hoje não sabe responder direito E é uma música que a Adriana Calcanhoto gravou, a Partim Pim, gravou e fez muito sucesso com ela Fiquei muito feliz Dá pra fazer um pedacinho, né? Porque você é flamengo e meu pai bota fogo O que significa empavido colosso Porque os ossos doem enquanto a gente dorme Porque os dentes caem por onde os filhos saem Porque os dedos murcham quando estou no banho Porque as ruas enchem quando está chovendo Quanto é mil trilhões vezes infinito Quem é Jesus Cristo, onde estão meus primos Uel, 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 Gabriel Uel, 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 Gabriel É, coisa de anjo de Gabriel É, eu vi no show da Adriana as crianças todas cantando O que o Gabriel diz disso hoje, hein? Bom, hoje ele está um galalau, né? Está enorme e às vezes alguma criança pequena encontra e a mãe fala Ah, olha, esse aqui é o Gabriel da música Aí a criança abre uma butuca dessa mãe Tipo, é grande ele Ele fica envergonhado e tal Pois é, agora esse novo disco aqui Que você fez agora Está muito bonito Não é o fim do Kid de Abelha O Kid de Abelha continua Não, o Kid de Abelha continua 25 25 Deve ser a banda mais resistente É resistente isso, né? É E vai continuar Vai continuar Mas você vai fazer coisas paralelas Eu pretendo continuar Pretendo continuar lançando meus discos Esse disco tem umas participações muito legais aqui de autores Tem Erasmo Carlos, né? Tem, Erasmo Carlos me mandou uma música maravilhosa Chamada O Que É Que Eu Sou? Que é a música que abre o disco Você era fã do Erasmo quando era pequenininha? Eu sou fã do Erasmo Mas era quando era pequenininha? Sim, eu da Banderlé também Eu botava a sainha curta, a botinha e o cinto, né? E ficava lá Por favor Você chegou a gravar isso, né? Ah, maravilhoso Gravamos Gravamos Que o Kid de Abelha gravou, né? Gravou Pare Pare Por favor Senhor juiz Senhor juiz Senhor juiz Rita Lee a gente deixou de falar E a Rita, a Rita é super Importante na minha carreira Já cantou alguma música da Rita? Já cantei com ela No especial dela Num acústico que ela fez Desculpe o Aue Foi muito legal Bom, eu sei da Rita Eu sei absolutamente tudo De cor e salteado, de trás pra frente E gosto muito dela Gosto como letrista, como poeta Como roqueira Como Ídolo Ídolo brasileiro Desculpe o Aue Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motins Perdi a cabeça Esqueça Esqueça A música minha de um argentino Alasquiano Com quem eu fiz contato Porque nesse disco tem isso Eu compus com parceiros aqui Da banda E também com amigos como Dado Ganhei música do Herágio Mas também fiz várias parcerias Com pessoas de vários lugares Pela internet Enfim E eu conheci o Kevin Johansen Que é autor dessa música A noite eu sonhei contigo E eu fiz a versão Para o português La versione portuguesa La versione Encantado Vamos terminar então Vamos lá Obrigado banda Obrigado Paulinha Obrigada Obrigada A noite sonhei contigo E não tava dormindo Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia o menor esforço Para que te entregasse Em ti já estava imerso Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada